E aí galera, beleza? Lucas Silva aqui, coordenador de desenvolvimento de projetos falando. Tô com o Lourival aqui hoje, que é o desenvolvedor do jogo Reticum. E ele tá com um jogo muito legal. E aí a ideia é a gente conversar um pouco, saber de onde veio a ideia dele fazer o curso, a ideia do jogo, como é que foi o desenvolvimento e tal. Cara, valeu por ter vindo primeiramente. Eu que agradeço, obrigado. Quando você resolveu entrar no curso Play Game, qual foi a sua ideia principal? Você queria sempre fazer jogo? Como é que foi? Então, eu queria fazer jogo mesmo. Tentei ficar mais voltado assim pra área de modelagem e tal. Essa daí é uma coisa que eu já via antes. Ah, você já sabia um pouco antes? Sabia, tinha visto alguns vídeos no YouTube, essas coisas assim. Legal. E aí você pode ficar mais nessa área. Nessa área. E aí você sempre quis desenvolver jogo, por isso você procurou o curso? Sim, sim. Ah, legal, bacana. E aí, durante o curso, você acabou focando em modelagem. E aí, mais pro final, você começou a desenvolver o jogo, né? Você começou a desenvolver com uma galera, E aí a galera acabou não correspondendo. E aí você foi trocando sozinho? Sim, sim. Foi bem no começo do curso mesmo. E aí eu também acabei dando sorte, né? Por causa que acabei escolhendo uma temática que... Eu já pude pegar bastante referência. Esse Dead Space acabou ficando fácil. É, isso é uma coisa bem legal. Vocês vão ver nas imagens aí, galera, do jogo dele. A primeira coisa que me lembrou um pouco do seu jogo foi o Dead Space, cara. Não sei se foi uma referência clara e direta. Mas eu olhei e falei, nossa, cara, esse Dead Space aqui, né? E aí foi a referência mesmo. Sim, sim, Dead Space. O novo Doom também. É, o Doom, com certeza. Até na própria armadura do personagem. É, então eu olhei e pensei, nossa, cara, que é a referência do Dead Space, né? Que é um jogo muito legal. E visualmente, cara, isso é uma coisa que eu queria conversar um pouco com você. Porque visualmente, seu jogo tá muito legal, cara. Assim, tá num nível bem alto, principalmente porque você fez sozinho, né? Isso. Então conta pra gente aí como é que foi essa parte do desenvolvimento. Você começou fazendo o quê? Como é que você planejou? Qual é que foi o caminho? Então, eu comecei mesmo fazendo pelo ZBrush. E depois eu parti pro Maya pra fazer a retopologia dele. Depois disso daí... Mas você começou pelo personagem, por cenário? Como é que foi? Foi, foi. Comecei pelo cenário. Pelo cenário. Fiz a primeira blocagem, né? Você blocou tudo no Maya, né? Isso. Ou você blocou no Unreal? No Maya mesmo. No Maya mesmo, legal. E depois aí fiz o personagem usando o ZBrush e o Maya. E o material dele eu fiz no Substance. Substance Painter. Isso. Que são ferramentas muito novas aí, bem legais. São ferramentas sensações que ajudam pra caramba. Vocês vão ver aí. E lá fica legal. E aí depois você modelou tudo primeiro e depois você mandou pro Unreal? Isso. Ou você foi fazendo aos poucos e vendo como é que foi? Não, eu modelei primeiro o cenário todo. O cenário inteiro. E aí eu tentei deixar tudo na escala. Aí testei na Unreal pra ver se tava tudo certinho com a mesma escala do personagem. E em seguida, depois foi a textura. Ah, tá. Então você mandou tudo, tem 100 texturas primeiro. Isso. E depois foi a outra textura. Bem legal. E aí depois você fez isso, você foi pro personagem, modelou, né? E aí fez todo o processo. Sim, sim. Aí você tava me contando lá fora do negócio do Higgin, né? Conta aí pra galera essa treta aí. Então, é que eu peguei e fui tentar fazer o Higgin, né? Aí depois de muito tempo, foi acho que 15 dias fazendo Higgin. Na hora que eu peguei e passei pra engenharia do jogo. Deu problema e tive que pegar e fazer tudo de novo. E faltava pouco tempo pra entrega, né? Isso. Faltava uma semana pra entrega do jogo. E é legal que o seu personagem, né? Foi um dos escolhidos lá. Não foi finalista do Saga Talent, mas o personagem do seu jogo foi um dos selecionados. Lá pra dar primeira seleção, foi bem legal. E só pra galera saber o qual a galera vai ver as imagens, mas qual que é a ideia básica do jogo, do retículo? Então, o jogo se passa depois do apocalipse que acontece na Terra, né? Você encara o personagem, que é um soldado, uma mulher. O nome dela é Anna Miller. E lá você tem que pegar e tentar destruir todos os robôs que tem na fase. É praticamente isso. É, então é legal porque é o visual... Uma coisa que me lembrou muito, cara, também, do seu jogo, é o visual do Alien, né? Dos filmes do Alien, assim. Que é aqueles ambientes mais fechados, como se fosse uma nave e tal. Me pareceu que ele tá, tipo, no espaço, né? Alguma coisa, assim, fora da Terra, né? Isso, isso. Aí é legal que você vai passando e destruindo os robôs e tal. Não tá sempre centralizado, né? Que é uma coisa que a gente tinha conversado. Mas você ainda vai dar um tapa aí. Isso. Tá faltando só terminar a HUD mesmo. E alguma animação básica pros robôs. Só um reminamentozinho básico, né? E aí, cara, pro futuro, agora, se terminou o Play Game, o que você tá querendo, assim? Talvez focar em alguma coisa, em alguma empresa, ou talvez fazer o seu próprio jogo vender, qual que você tá pensando aí? Então, agora eu vou tentar pegar e me especializar mais em cenário, em personagem, virar um generalista 3D. Legal. E a partir disso daí, construindo o meu portfólio pra tentar enviar pras empresas. Então o seu foco, talvez, é não vender o seu jogo. Esses que estão fazendo mais pra servir de portfólio mesmo. Isso. Talvez aí, trampar aqui ou fora, alguma coisa assim. Isso, isso. Vai depender da oportunidade. Ah, sim. Ah, mas com certeza, cara, com o que você mostrou aí, com certeza as oportunidades vão surgir, cara. Se o trampo tá de uma qualidade muito, muito boa, assim. Foi uma das coisas que fez a gente chamar aqui pra gente fazer essa conversa, que realmente tá muito legal. A galera vai poder conferir em casa também. Depois eu vou pegar com o Lurival o jogo dele e vou fazer um gameplay pra galera ver. Se tiver uns bugs aí, eu vou mostrar também aí. Mas a gente tem que levar em consideração que foi feito por um cara, né? Quanto tempo você demorou pra fazer essa demo aí que você tem? O tempo de produção dele mesmo, assim, foi quatro meses. Quatro meses. Então vocês vão ver que, cara, uma pessoa em quatro meses conseguiu um resultado fenomenal, velho. É assim, se eu não falasse que era do Lurival, vocês nunca iam chutar. Foi feito por uma pessoa só. O negócio tá muito louco. Então eu vou fazer um gameplayzinho lá. Acho que vai ser bem bacana. Se tem algum lugar aqui que você possa divulgar assim, pra galera olhar o jogo? Já criou alguma coisa ou ainda tá meio que em stand-by, assim? Então, tem o meu canal no YouTube. Ah, boa. Manda aí pra galera. É Lurival Junior mesmo, meu nome. Também tem algumas imagens no meu Facebook, que é também Lurival Junior. Então vocês vão ver algumas coisas aí no vídeo que a gente tá fazendo aqui pra fanpage. E lá no canal Lurival dá pra vocês darem uma olhada também. Pra vocês terem uma ideia desse jogo. Pra ficar de olho que vai ser algumas coisas bem legais. Cara, muito obrigado por ter vindo aí, por ter falado com a gente. E mantém o estúdio aí que o negócio vai pra frente. Eu que agradeço. Valeu. Tchau. Tchau. Legenda por Sônia Ruberti